Esse vídeo será dividido em três etapas. Na primeira, eu vou abordar os aspectos políticos relacionados à discórdia entre a deputada Maria do Rosário, do PT, e do deputado Jair Bolsonaro, do PP. Na segunda etapa, eu vou falar sobre o decoro parlamentar. Na terceira etapa, vou falar sobre alguns aspectos técnicos a respeito do crime de estupro. Vamos começar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou estuprador agora. Jamais ia estuprar você porque você não merece. Olha, eu me espero que não. Eu te dou outra. Dá-se e 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 te dou outra. Ainda bem que ela gravou tudo ali. Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora, chora agora, chora. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Toda história precisa de contexto. E o começo dessa história nos leva ao ano de 2003. Gravem bem, 2003. Os deputados Jair Bolsonaro e Maria do Rosário foram convidados a dar entrevistas à RedeTV. Enquanto dava a sua entrevista, Jair Bolsonaro foi interrompido pela deputada Maria do Rosário, que sugeria que o deputado Bolsonaro promovia violência. Daí, o deputado Bolsonaro insinua que a sua colega o está chamando de estuprador. Ela confirma. É. É. Como pode ser visto, os ânimos se exaltam e o deputado Bolsonaro reage e diz. Olha, jamais vou estuprar você porque você não merece. A deputada responde. Olha, eu entendo que não, porque senão eu lhe dou uma bofetada. O deputado reage novamente. E eu te dou outra, tá? Eu te dou outra. Eu te dou outra. Bolsonaro empurra levemente a deputada, que protesta, grita, chama a segurança e está chorando. Repetindo. Isso foi em 2003. Daqui precisamos depreender duas situações. Uma acusação patrocinada pela deputada, que não negou que estava acusando Bolsonaro de ser estuprador. Apesar de não ser visto ela dizendo isso no vídeo. Porém, ela confirmou a fala dele. Isso seria calúnia. Ou seja, acusar alguém de cometer ato que é previsto em lei também como um crime. É o que diz o artigo 138 do Código Penal. O deputado Bolsonaro, por sua vez, agiu de uma forma completamente deselegante. Aliás, foi agressivo. Gritou com a deputada e, após os fatos narrados, ainda a chamou de vagabunda. Palavra que remete ao artigo 140 do Código Penal, ou seja, crime de injúria. Pela ofensa gratuita. Naquela oportunidade, em 2003, penso eu, ambos foram indecorosos. Ambos ofenderam um ao outro nos termos do Código de Ética do Parlamento. Aparentemente, repito, aparentemente, até mesmo porque eu não vi o diálogo travado por eles antes daquela gravação, a reação do Bolsonaro foi até desproporcional, muito agressiva. Mas, convenhamos, se alguém me acusasse de patrocinar a violência e confirmasse em rede nacional que eu era um estuprador, tal situação me tiraria do sério. É quase certo que eu não reagiria como Bolsonaro, até mesmo porque Bolsonaro aparenta ser um homem fisicamente forte, ou seja, ele não sofria qualquer risco de ameaça à frente à deputada Maria do Rosário. Além de que, o deputado é conhecido pelas suas frases, no mínimo, polêmicas. Falando nisso, façamos uma visita a algumas falas do deputado. Para concluir, senhor presidente, enquanto estiver no Brasil comportamento de veado, continuaremos sendo abatidos e chorando de inocentes mortos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu falei, olha, se ele fosse homossexual, ladrão, maconheiro, mensaleiro, não tinha problema nenhum. Mas, muitos anos depois, ou seja, em dezembro de 2014, Bolsonaro, militar da reserva, caso pensado, vai à tribuna e repete aquela mesma expressão dita em 2003, após um discurso de Maria do Rosário contra a ditadura e a favor da chamada Comissão da Verdade. Disse ele, Fica aí, Maria do Rosário, fica aqui para ouvir. Há poucos dias, lembrando que a coisa foi em 2003, tu me chamou de estuprador, no Salão Verde, e eu falei que não iria isto para você, porque você não merecia. Daí, continuou o seu discurso em defesa dos militares e acusou a Comissão de Direitos Humanos, ou a Comissão da Verdade, de defenderem vagabundos, estupradores, corruptos. O Código de Ética, em seu artigo 3º, inciso 7, dispõe que se deve Tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. O artigo 5º, complementa. Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código. 3º, praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes. O artigo 10 conclui. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. 1. Censura, verbal ou escrita. 2. Suspensão de prerrogativas regimentais por até seis meses. 3. Suspensão do exercício do mandato por até seis meses. 4. Perda de mandato. Segundo o mesmo Código de Ética e Decoro Parlamentar, é deixado à margem a interpretação, qual seja a natureza e a gravidade da situação. Dessa forma, instrumentos para punir deputados e senadores existem, porém, é sabido que e nações também existem e tal regulamento nos parece ser descumprido inúmeras vezes. Em minha opinião, devido ao subjetivismo do próprio Código de Ética, não sei se a situação cabe uma perda de mandato. Mas aqui vou emitir um juízo de valor. Para mim, o Bolsonaro pisou na bola. Falar no microfone da tribuna debochando de uma situação tão extrema como a do estupro foi demais até para mim, que defende o amplo direito à liberdade de expressão. Acho que até um bom puxão de orelha para acalmar os deputados e fortalecer a jurisprudência cairia bem. Tipo, uma boa suspensão do exercício do mandato seria um exemplo satisfatório para mim. Mas esta é apenas a minha opinião. Os crimes contra a dignidade sexual previstos no título 6 do Código Penal que vão do artigo 213 ao 234 estabelecem diversas normas. O crime de estupro está previsto no artigo 213 e se estende até o artigo 218b e compreende o capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual e capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. A legislação sobre estupro foi alterada pela lei 12.015 em 7 de agosto de 2009. Naquela oportunidade, de uma maneira genérica, houve a supressão do termo mulher. E houve basicamente uma consolidação dos artigos 213 e 214 que resultaram na redação a seguir. Estupro. Artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Assim, cuidado, estupro não tem a ver apenas com a penetração vaginal e pode ser cometido contra homens também. Não existe mais aquele entendimento de que coito anal era atentado violento a pudor. Assim, atos libidinosos como um beijo roubado, por exemplo, praticados contra um homem ou uma mulher, podem ser enquadrados neste artigo e serem considerados como estupro. E aí, você que é mulher e está me assistindo agora, você se considera merecedora de ser estuprada ou pelo Bolsonaro ou por qualquer outra pessoa? Recentemente, eu ouvi uma discussão sobre o comportamento da mulher entre duas figuras bastante conhecidas de vocês. De um lado, Anitta e do outro lado, Pitty. Ambas discutiam o comportamento da mulher e o que me arremeteu a uma situação estranha. A mulher mudou, ampliou seus direitos, mas talvez esteja se nivelando aos homens num aspecto. A galinhagem. Mas o fato da mulher vestir uma roupa mais ousada e ter reações cada vez mais provocativas dá direito ao outro de estuprá-la? Curiosa também é a conclusão dos brasileiros, que segundo aquela polêmica pesquisa do IPEA, nós brasileiros acreditamos que 58,5% acredita nisso, que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Para essas pessoas, eu recomendo que antes de tirarem suas conclusões, busquem a informação. Cabe destacar que o perfil buscado pelo estuprador tem pouco a ver com a roupa que a pessoa está vestindo e sim a sua vulnerabilidade. tanto que a vítima preferida dos estupradores no Brasil são crianças, ou seja, segundo a pesquisa já citada, 50,7% das vítimas são crianças. E elas têm menos de 13 anos de idade e a outra parte, adolescentes entre 14 e 17 anos compreendem 19,4% das notificações de estupro. 70% dos autores de estupro geralmente são pessoas próximas, como os próprios pais, outros parentes, amigos e conhecidos. É o caso recente do suspeito Renata Fraga de Manaus que em troca de poderes sobrenaturais recebia sexo de vulneráveis de até 13 anos de idade. Além disso, muitas mulheres são estupradas na volta do trabalho, dentro das áreas das universidades, quando suas residências são invadidas para assalto, quando andam por ruas pouco movimentadas, escuras, o que caracteriza que esse excesso é apenas uma busca da satisfação das necessidades. Necessidades do estuprador. O estupro em alguns locais e épocas é até algo cultural. A descrição de estupros em guerra são assustadoras, como aconteceram no momento em que o exército russo invadiu a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Muitas jovens cometeram suicídio temendo estupro. A incidência na Índia é algo alarmante para os autores do livro Uma História Natural do estupro do estupro do estupro e sejam na vida privada. Discórdio da deputada Maria do Rosário quando diz que nenhuma mulher é vagabunda. Existem sim homens e mulheres vagabundos nos mais diversos sentidos, mas isso entendo eu mesmo que ela fosse a mulher a pior das vagabundas ou o pior dos vagabundos no caso dos homens, não asseguraria o direito a ninguém de estuprá-los. O deputado Bolsonaro ao rebaixar sua colega parlamentar dizendo que sequer ela merecia ser estuprada demonstra uma limitação espiritual no sentido mais amplo da expressão da palavra. Uma limitação espiritual imensa. Afinal, quem defende tanto a família não deveria estar usando uma palavra tão forte e cruel para repreender uma colega por divertir de sua opinião. especialmente porque naquela oportunidade nessa última oportunidade estava sendo discutido Comissão da Verdade e Direitos Humanos. A citação do deputado foi para maltratar mesmo. Porém, eu tenho certeza ofendeu não apenas Rosário, mas milhões de mulheres Brasil afora. O estupro para a maioria das mulheres é algo tremendamente assustador. mas alguns parecem acreditar que algumas mulheres mereçam ser estupradas pensamento compartilhado por muitas mulheres inclusive. no mais valeu! o mundo e o é algo do